E o Ministério Público Federal autorizou que profissionais licenciados em educação física possam atuar em academias. A Graciane Araújo, lá do portal cidadeverde.com, traz essa informação e também sobre um jacaré com mais de um metro que foi capturado dentro da piscina do setor de esportes da Universidade Federal. Oi, Gracie, boa noite. Olá, Nádia, boa noite a você, boa noite a todos. Eu começo com novidades sobre um acordo firmado entre o Ministério Público Federal e o Conselho Regional de Educação Física do Piauí, o CREF. Representantes dos dois órgãos firmaram um termo de ajuste de conduta que permite aos profissionais de educação física, com licenciatura, possam dar aulas em academias. Até então, isso só era permitido para quem tem bacharelado na área. O acordo tem validade de dois anos e, nesse período, os licenciados podem fazer a complementação do curso que, até o momento, é ofertado apenas em instituições privadas para, assim, continuar no exercício legal da profissão. E, mudando de assunto, os jacarés estão à solta no Piauí. Ontem, um animal de dois metros foi capturado em uma área urbana na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. E, hoje, um jacaré de um pouco mais de um metro resolveu se refrescar na piscina da Universidade Federal do Piauí, a UFIP. Vídeos mostram o momento da captura em que ele é retirado dessa piscina, que fica no setor de esportes. Ele deu um pouquinho de trabalho, tentou resistir, mas, no final, foi capturado e solto no Bioparque Zoo Botânico. Eu volto com você, Nádia. Obrigada, Graça. Já nadei nessa piscina, viu? Ai, fiquei com medo.